Rafael Witt é sempre muito citado e alvo de piadas no Lady Night, programa do multishow apresentado por sua esposa Tata Werneck. Entretanto, ao longo de várias temporadas, o ator nunca apareceu na apresentação e muito menos foi entrevistado. Ele confessou que já foi convidado para participar do talk show pela própria apresentadora, mas sempre foge de todas as propostas. Não fui até hoje porque tenho uma certa... não é timidez, mas me sinto meio desconfortável em programas, sem estar num personagem. Então não me agrada tanto, assim revelou o ator durante uma entrevista ao jornal O Globo. Então quem deseja vê-lo no Lady Night ainda terá que esperar mais um pouquinho.